Se liga só Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só caminha e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só caminha e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só caminha e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só caminha e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu acho que em família vai perder a graça Se eu não for Agarra o amor e não deixa escapar Só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando em que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sai seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando em que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sai seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu acho que em família vai perder a graça se eu não for Agarra o amor e não deixa escapar Só pra garantir teu passando aqui Eu vou soltar foguetes e se sai seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome E ah, pensando em que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguetes e se sai seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Eu vou soltar foguetes e se sai seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido, logo eu, experiente É menos de uma semana, ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sedimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho A tia do da razão, tia do alumínio Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido, logo eu, experiente É menos de uma semana, ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sedimento, faz, faz, faz Tô senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sedimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Aica liga, ai caralho 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 O que é que bate, ó O que é 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 que cair Ela queima sentada 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 Ela queima sentada